Agora que você já adquiriu o seu Poco M4 Pro 5G, está na hora de saber as funcionalidades, o que você consegue fazer de melhor com este celular. E neste vídeo eu quero trazer algumas funcionalidades, as principais, que você já consegue utilizar aqui no seu Poco M4 Pro 5G, mas esse vídeo é a parte 1. Então fica ligado no canal para você também não perder os outros vídeos onde eu vou ensinar outras funcionalidades também. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. E eu já quero aqui começar te mostrando como você consegue retirar os botões da tela inicial. Para isso você vem em configurações e procura por essa opção aqui, configurações adicionais. Aqui dentro de configurações adicionais vem tela infinita. Aqui vai ter essas duas opções. A primeira é a botões, que já está aqui aparecendo. A segunda é gestos em tela cheia. Aqui vai dar a opção para você aprender os comandos. Eu vou colocar aqui agora não, mas acho importante você colocar sim para aprender todos os comandos. Eu vou mostrar já alguns que você já consegue fazer quando esta opção está ativada. Como, por exemplo, fazer voltar. Quando você volta, não tem mais aqui o botão, você vai precisar deslizar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Olha só, da direita para a esquerda, eu voltei. Da esquerda para a direita, eu voltei também. Uma outra coisa que também você consegue aqui fazer é você ir para a Home apenas deslizando. De baixo para cima, você vem aqui para a parte inicial. E se você colocar de baixo para cima e segurar um pouco no meio, irá aparecer os aplicativos que estão abertos em segundo plano. Uma outra funcionalidade que você tem aqui dentro também é ativar a ação do app. Olha só como é que essa funcionalidade é. Por exemplo, eu vou vir aqui no meu e-mail. O meu e-mail não vai aparecer as informações de e-mail para você, mas eu quero que você se atente agora que eu vou rolar da esquerda para a direita, que irá aparecer todas as opções que eu tenho dentro do meu e-mail. E isso vai acontecer para qualquer aplicativo que tenha funcionalidades em que você consegue arrastar da esquerda para a direita e todas elas aparecerem. Uma outra funcionalidade que eu quero agora mostrar para você também é como você consegue deixar o seu celular no modo escuro. Perceba que agora está no modo claro, você vê todo o fundo na parte clara, mas tem como também deixar no modo escuro. Para isso você vem em configurações e depois em tela. Aqui dentro de tela tem essa possibilidade, o modo claro e depois o modo escuro. Perceba que agora ficou tudo escuro, é o que ajuda, evita você ficar com uma luz muito forte no olho, cansando o seu olho. Eu por enquanto vou deixar aqui no modo claro para continuar ensinando as dicas, truques e funções do Poco M4 Pro 5G. Uma outra funcionalidade legal para você não ficar também queimando os seus olhos, que aqui em tela também é o modo de leitura. É uma combinação bem legal, modo noturno mais modo de leitura. Quando eu venho aqui e ativo o modo de leitura, perceba que a tela agora ficou um pouco mais amarelada e você consegue ajustar o nível deste amarelo. Este nível de amarelo vai queimar menos os seus olhos, vai cansar menos os seus olhos, algo legal caso você fique muito tempo na tela do celular. Agora, uma outra funcionalidade que eu quero te mostrar aqui também é como você consegue ocultar aplicativos. Sim, isso é possível aqui no Poco M4 Pro 5G. Para isso, você tem que rolar da esquerda para a direita. Você poderia até fazer aqui no finalzinho, indo da esquerda para a direita, mas com a funcionalidade sem os botões e os gestos, vai fazer com que volte para a home. Então, você tem que fazer um pouco mais aqui no meio duas vezes, da esquerda para a direita. Vai abrir esta opção para você, talvez para você seja um pouco diferente, apareça alguma coisa para você, confirma antes de vir para essa área que eu já configurei aqui a minha, mas não tem problema, não tem dor de cabeça, vai ser bem facinho para você fazer. Eu vou colocar aqui a minha digital que já está ativada e agora eu vou adicionar um app aqui nos ícones de aplicativos ocultos. Por exemplo, eu vou colocar aqui o Chrome. Agora que o Chrome está selecionado, eu irei vir aqui no certinho para assim ativar e fazer que o Chrome fique aqui nos aplicativos ocultos. Agora que ele está aqui no aplicativo oculto, perceba que ele não aparece aqui nos aplicativos normais. Para ele aparecer, mais uma vez, eu vou ter que vir aqui para a área de aplicativos ocultos e se eu quiser tirar ele daqui de dentro, eu venho aqui nesse lapizinho, clico para deselecionar ele e venho aqui no certo novamente, ele sumiu daqui e voltou para a área dos aplicativos normais. O aplicativo oculto é uma área interessante para você, às vezes, que não quer que alguém mexa no seu e-mail ou algo assim. É uma forma de aumentar a sua privacidade. Agora, uma outra funcionalidade que eu quero te mostrar é que eu estou fazendo aqui agora. Quando eu mudo de uma página para outra, perceba que tem uma forma diferente de passar a página, né? E isso é possível fazer tanto deste modo como alguns outros que eu vou lhe mostrar agora para você que se chama efeitos de transição. Para isso, você seleciona alguma área aqui que esteja sem nenhum aplicativo na parte inicial do seu celular, como eu irei fazer aqui agora, depois você vem em configurar e depois você vem em efeitos de transição. Aqui tem quatro opções de fábrica, vem essa daqui, ó, deslizar, que o aplicativo ele vai e volta. Você pode colocar suavizar, girar como eu estava utilizando ou página. Vou colocar aqui essa página por enquanto e agora você vai perceber que, vou voltar aqui, beleza. E olha só como agora está vindo a mudança de uma página para outra neste formato e assim você coloca aquele que é do seu agrado. E uma coisa que eu sei também que vai te agradar é você se inscrever no canal e fazer parte da família Compa Aprovada. É isso mesmo, vai se inscrever no canal para sempre ficar antenado sobre boas dicas, truques e opiniões sinceras dos celulares, dos produtos, fones de ouvidos, notebook e muito mais que eu trago aqui no canal. E curta também o vídeo se estiver gostando até aqui, se essas funcionalidades estão te ajudando, porque assim me motiva a sempre trazer novos conteúdos. E continuando agora aqui, eu quero te mostrar como você consegue deixar a sua tela como a minha, super rápida, com a tela de 90 Hz que temos aqui no Poco M4 Pro 5G. Para isso você vem mais uma vez em configurações, vem aqui em tela e aqui em tela vai ter esta opção aqui, taxa de atualização, o seu celular provavelmente, pelo menos o meu veio na opção padrão de fábrica de 60 Hz. Quando eu coloco em 90 Hz, eu aumento a minha experiência em jogos, eu aumento a minha experiência nos vídeos e a minha experiência também na utilização do meu celular, porque ele fica bem mais rápido do que a de 60 Hz. E falando em jogos, já fiz um teste de jogos, porque caso você se interesse em saber como é que fica a fluidez dele, você pode conferir tudo aí no canal. Agora eu quero te ensinar como é que você consegue colocar a impressão digital, que é aqui no botão do Poco M4 Pro 5G. Para isso você vem em configurações e procura por esta opção aqui, senhas e segurança. Perceba que tem várias opções aqui dentro, você vai vir nessa impressão digital, o meu vai estar ativado, o seu não estará, estará desativado. Vou clicar aqui, vou colocar aqui a minha senha rapidinho. Já tenho aqui uma definida, mas eu irei adicionar outra só para te mostrar como é que eu faço. Vou colocar aqui a minha senha padrão também e pronto. Agora vou começar a adicionar a minha digital. E como é que eu faço isso, Eliseu? É muito simples. Você vai colocar a digital que você quer escolher e vai começar a pressionar, colocar de pouquinho em pouquinho para ser preenchido aqui no celular. Perceba que ele está mostrando o quanto já foi concluído. E você vai fazendo até toda a parte que tem que ser preenchida no Poco M4 Pro 5G seja preenchida. Está quase lá, vamos lá, deixa eu continuar aqui. Agora foi, tudo certo. Você pode até colocar aqui um nome, por exemplo. É o dedo polegar, é o dedo indicador ou é um outro nome que você queira e fica tudo certo. O nome de alguém, às vezes, que vai também ter a impressão digital gravada no celular. Você vai conseguir saber qual das opções que agora aparecem aqui é da pessoa, é a sua ou qual é o seu dedo. Agora eu quero mostrar para você como também você consegue, para você que é gaming, como melhorar o desempenho nos jogos. Para isso, você vem em recursos especiais que temos aqui nas configurações. Depois de recursos especiais, vem em game turbo. Aqui, olha só, quando eu inicio um jogo por esta ou funcionalidade, eu consigo fazer com que o celular trabalhe, ele tenha um modo que vai ajudar a ter uma melhor fluidez, um melhor desempenho, uma melhor experiência em jogos. Então, vale a pena você dar uma olhadinha, tem algumas formas de configurações aqui dentro também, que se interessa, é legal você dar uma olhada. Agora eu quero te mostrar algo que muita gente, às vezes, não sabe que é possível. Acha que o volume é só isso aqui, é só colocar para cima e para baixo que está pronto. O volume é isso, mas não, temos mais coisas que nós conseguimos ver nos celulares quando o assunto é volume. Olha só, vou até mostrar uma que é fácil para você aprender rapidinho. Quando você clicar no volume, vai aparecer essa opção aqui de três pontinhos, né? Clica nela. Quando você clicar nela, ela mostra aqui para você outras formas de sonhos que nós temos a possibilidade de configurar dentro do celular. Temos a música, temos aqui a parte de notificação e temos também aqui a parte do alarme. Ah, eu quero um alarme alto, eu quero uma notificação baixa e eu quero também uma música alta, eu consigo configurar tudo por aqui. É algo bem fácil, mas tem uma outra forma também, que é aqui em configurações. Temos aqui depois, você vem nesta área de sons e vibração e aqui você também faz isso e tem mais algumas outras funcionalidades interessantes para você dar uma olhada no seu celular. Agora uma outra funcionalidade é você conseguir configurar as notificações dentro do Poco M4 Pro 5G. Pois é, porque se você se atentar aqui, quando eu rolo para baixo, está vendo que aparecem aqui as funcionalidades referente às configurações, funções que temos aqui já no celular de cara, né? A parte de Wi-Fi, Bluetooth, lanterna e outras configurações, opções também que temos aqui dentro. Mas além disso, quando eu venho aqui, eu venho na parte, como você consegue perceber, da direita aqui do fone. Quando eu venho na área da esquerda, perceba que não aparece nada. Está vendo que são coisas diferentes? Porque essa parte aqui, como você consegue ver que está escrito, sem notificações, que é a área de notificações e essa é a área de funcionalidades. Isso já vai vir de fábrica aí no seu Poco M4 Pro 5G, mas você consegue configurar para que seja num formato padrão, talvez, de outros celulares que você estava mais acostumado. Para isso, você vem aqui em configurações e depois você procura por a opção notificações e centro de controle. Aqui dentro tem essa opção aqui, estilo de centro de controle. Aquilo que eu te informei, se você rolar de baixo para cima na direita, será uma informação. De baixo para cima na esquerda, será uma outra informação. Ou eu consigo colocar a versão clássica. Quando eu rolo para baixo, irá aparecer notificação embaixo e as funcionalidades aqui em cima. Então, fica a seu critério. Qual dos dois mais te agrada e qual funcionalidade você vai querer deixar ativado? Agora, eu quero mostrar para você também como você consegue deixar desta maneira aqui a parte da bateria, mostrando o percentual. Embora venha de fábrica, é interessante te mostrar que assim você já consegue também mexer e deixar o formato aqui, a imagem da bateria um pouco diferente e eu te mostro como você faz. Você vem aqui em tela e depois você procura pela opção centro de controle e barra de status. Quando eu venho aqui, eu tenho essa opção aqui, indicador de bateria. Quando eu clico nela, olha só que interessante. Eu posso deixar só o desenho da bateria, eu posso colocar o desenho dentro, a porcentagem, ou colocar o desenho e a porcentagem ao lado. Esse é o que mais aparece, bem realmente informativo, a parte da bateria e a porcentagem. Eu vou até deixar nesse formato mesmo que eu gostei. Essas são muitas funcionalidades que temos aqui dentro do Poco M4 Pro 5G. Mas esse vídeo é só a parte 1, ainda tem muita coisa boa para mostrar desse celular. Então fica ligado no canal para os novos vídeos em que eu irei lançar e assim você conseguir utilizar da melhor maneira este incrível celular custo-benefício do momento. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, mais uma vez te peço, deixa aí o seu like e comenta para mim se esse vídeo de alguma forma, alguma funcionalidade que eu te mostrei aqui te ajudou. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.